Música Ainda em pé como você está, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, a Palavra de Deus Aleluia, deixando o Senhor trabalhar no seu coração Abra nesse momento 2 Samuel, vamos ler no capítulo de número 9 A partir do verso 3, abra sua Bíblia 2 Samuel capítulo 9 A partir do verso 3, se alguém está ao seu lado e não tem uma Bíblia, irmão Você ajude esta pessoa mostrando aí na sua Bíblia aonde nós estaremos lendo a Palavra do Senhor Enquanto você procura, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui Para alguns irmãos que não nos conhecem, já fazem 22 anos que o Senhor tem me chamado Para realizar cruzadas e nós temos já realizado mais de 500 cruzadas no Brasil e outros países O Senhor tem sido bom para conosco, a sua bondade é grande e maravilhosa E por isso nós somos felizes com Jesus Porque Ele é aquele que cumpre os nossos sonhos, aleluia Pedindo a Deus uma palavra para esta noite O Senhor me coloca ao coração esses versículos que eu desejo compartilhar com vocês Pelo menos durante 30 minutos Vamos lá, segundo Samuel capítulo de número 9, versículo 3 a seguir Diz assim E disse o rei Não há ainda Algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus Então disse Ziba ao rei Ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés E disse-lhe o rei Onde está? E disse Ziba ao rei Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar Então mandou o rei E tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar E vindo Mephibosete, filho de Jônatas, o filho de Saul, a Davi Se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi, Mephibosete E ele disse, Eis aqui o teu servo E disse-lhe Davi, não tenhas medo Porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jônatas, teu pai E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai E tu de contínuo comerás pão à minha mesa A última parte deste versículo diz E restituirei E tu de contínuo comerás pão à minha mesa Recite comigo junto esta parte Restituirei Diga junto comigo Restituirei E tu de contínuo comerás pão à minha mesa Feche os seus olhos mais uma vez Pai querido, te agradecemos, Senhor, desde já Por tudo que tu estás fazendo e há de fazer ainda Senhor, aqui estamos como teus filhos para receber de ti Pai querido, nossos ouvidos estão abertos O nosso coração, Pai querido, para poder receber a tua palavra Por isso, fala conosco agora em nome de Jesus Amém Olhe para quem está do seu lado e diga assim Você irá comer pão à mesa do Rei Jesus Diga para quem está ao seu lado Você irá comer pão à mesa do Rei Jesus Diga para quem está aí perto de você Mas com alegria Você irá comer pão à mesa do Rei Jesus Aleluia Sente glorificando o nome do Senhor Jesus Meus queridos amigos e irmãos em Cristo Olhando esta noite para esta palavra que acabamos de ler Nós encontramos aqui acerca de quatro pessoas Quatro pessoas que a Bíblia nos apresenta a primeira delas Com o nome de Saúl E nós então perguntamos quem era Saúl Saúl, a Bíblia diz que foi o primeiro rei de Israel Saúl, ele foi o primeiro rei de Israel da seguinte maneira A Bíblia diz que o povo de Israel enquanto caminhava em direção à terra prometida Eles viram muitas nações e todas as nações que eles viram Eles observavam que esta nação tinha um rei E eles não tinham um rei Então eles começaram a pedir Olha nós queremos um rei para nós Nós queremos ter um rei e ser igual às outras nações Até de tanto pedirem Diz a Bíblia que Saúl se tornou o primeiro rei Agora Saúl no começo ele governou o povo bem Mas depois Saúl começou a sair fora da vontade de Deus Ao ponto de negociar com os inimigos E a Bíblia diz que houve coisas muito desagradáveis Então Deus que sempre tem os seus profetas Que sempre tem o seu mensageiro Deus levanta um homem E diz para este homem Samuel o profeta de Deus Samuel você levanta e vai agora até Saúl E diga para Saúl que a partir de hoje Ele não é mais o rei de Israel Meus queridos irmãos Quando eu olho para esta segunda pessoa Que se chama Samuel Eu vejo Samuel o homem de Deus que tem coragem Samuel ele tinha coragem Porque não é fácil entrar no palácio do rei Aonde tem muitos guardas E o rei com todo o seu comando Agora ele chegar diante do rei Como profeta de Deus E dar a mensagem para o rei da seguinte maneira Olha a partir de hoje Deus manda te dizer Que tu não és mais o rei de Israel Meus irmãos você dar uma mensagem boa Dizer para a pessoa Olha sim Deus vai te levantar Deus vai fazer isso com você É uma coisa boa Mas você dar uma mensagem dessa E ainda mais para o rei naquela ocasião Tem que ser meus irmãos Um profeta realmente que tem compromisso com Deus Mas o homem e a mulher de Deus Ela tem compromisso com Deus Você pode glorificar o nome de Jesus Agora vejam bem Quando Samuel ele vai até lá e dá a mensagem Como Deus manda ele entregar E ele sai de dentro do palácio A Bíblia diz que ele vai chorar Aí você diz olha pastor não entendo Ele devia estar alegre contente Porque não cortaram a cabeça dele Porque ele saiu com vida Mas ele foi chorar Por que que ele foi chorar? Porque Samuel que conhecia todas as pessoas lá Que conhecia a história de todos Como profeta de Deus Ele agora se torna a olhar com seus olhos humanos E quando nós olhamos com os nossos olhos humanos Os nossos olhos aqui Nós às vezes não conseguimos ver o que Deus vê Mas quando nós estamos no Espírito Envolvidos na presença de Deus Em oração buscando a Deus Nós não olhamos com estes olhos Mas olhamos conforme o Senhor olha E o Senhor ele vê diferente do que eu Ele vê diferente do que você Ele olha muito diferente de nós E o Senhor quando olha para o povo de Israel O Senhor vê que tem um rei Para estar no lugar de Saúl O Senhor tem o seu rei O Senhor sempre tem a solução O Senhor sempre tem algo que eu e você não vemos Mas ele vê E quando Samuel profeta Ele está chorando E se lamentando Dizendo olha Será que eu fiz a coisa certa? Eu fui lá dizer que Saúl Não é mais o rei de Israel Saúl era um homem forte Entendia de todo armamento bélico daquela época Era um homem que realmente estava lá como rei E tinha todas as condições Para ser o rei Mas menos uma coisa Ele desobedeceu a Deus E por isso foi cortado Mas Samuel ao chorar e lamentar E os seus olhos Não vê em alguém a altura Para substituir Saúl Diz a Bíblia que quando ele está lamentando O Senhor diz assim para ele Samuel meu profeta Você encha o vaso de azeite E você vai a casa de Jessel Belemi está lá Você vai até a casa dele Porque lá eu tenho o meu rei para Israel Você pode glorificar o nome do Senhor Deus ele olha diferente do que eu e você Ainda que Samuel profeta Que conhecia todas as pessoas Não via alguém a altura Para substituir a Saúl Como rei de Israel Deus estava vendo alguém Porque Deus ele vê diferente de mim e de você Deus ele vê onde há uma solução Que eu e você não vemos Talvez ele tinha olhado Samuel Muitas vezes para a casa de Jessé Entre os oito, nove filhos lá Ele não viu alguém Oito filhos Não viu alguém que pudesse substituir Mas o Senhor viu alguém sim O Senhor viu Davi Lá nas montanhas Cuidando das ovelhas Aquele Davi que talvez dizia alguém Ele é ruivo Ele é pequeno Ele não serve para ser o rei Mas o Senhor disse sim Ele serve para ser o rei Porque quando o homem e a mulher Está com o Espírito de Deus em sua vida Nós podemos todas as coisas Daquele que nos fortalece E eu quero dizer esta noite Para você que está aqui O Senhor é poderoso Para fortalecer a sua vida E fazer você com grandes coisas Você pode glorificar o nome do Senhor Quando Samuel recebe a mensagem agora E o Senhor diz Samuel Você vai lá Que lá eu tenho o meu rei para Israel Samuel enche o seu vaso de azeite E ele vai até a casa de Jessé Quando ele chega lá Jessé vê que vem o profeta O homem de Deus Preparam a mesa Preparam todas as coisas Lá vem o homem de Deus Quando o homem de Deus chega lá O homem de Deus diz Traga os seus filhos à minha presença Traga eles aqui E quando ele traz os seus filhos E começa a passar o primeiro Certamente o pai escolhe o mais bonito O mais robusto O mais forte Porque é os nossos olhos, irmãos Os nossos olhos são diferentes Nós sempre olhamos e escolhemos O mais bonito O mais forte E o mais talentoso Enfim E assim o pai faz E até o profeta Por um momento Pensa que é ele E quando vem o primeiro O Senhor diz Não, não é esse que eu tenho escolhido Vem o de número dois Não é O de número três Não é Quando se terminam Os filhos daquela casa Nenhum deles é Aí o profeta diz Tem alguma coisa errada Você não tem mais filhos? É Eu tenho um filho Que está lá Cuidando das ovelhas É o Davizinho Vamos lá Para o diminutivo É o Davizinho Que está lá Então mande chamar ele Porque nós não vamos comer Enquanto ele não chegar aqui E quando Davi chega do campo O profeta Olhe o Espírito de Deus No seu coração Diz o seguinte É este o rei Que eu tenho escolhido Oh, você pode exaltar O nome do Senhor Nós olhamos agora E vemos aqui na Bíblia O nome de Saul Nós vemos o nome de Samuel E agora vem a terceira pessoa Que é Davi Bom, todos conhecemos A história de Davi As crianças aprendem Na escola dominical Todos sabemos Quem foi Davi Davi agora É escolhido Ungido pelo Senhor Para ser o profeta Ou seja O rei de Israel E quando agora Ele é ungido Como rei de Israel Davi é o rei de Israel Só que ele não toma posse ainda Ele espera o momento de Deus Ele espera a hora de Deus A Bíblia nos apresenta Que Saul Quando soube disso Tentou matar a Davi Mas não conseguiu Porque Deus guarda os seus Davi teve oportunidade De matar a Saul Cortar a cabeça dele dormindo Mas não o fez Porque é o Senhor Que cuida dos detalhes Muitas vezes Nós queremos ajudar a Deus Nós queremos ajudar o Senhor E queremos até dar um empurrãozinho Olha Senhor É assim Mas meu irmão Deixa Deus cuidar dos detalhes Deixa Deus cuidar das coisas Talvez você queira fazer Mas não faça Espere Porque Deus é aquele Que toma conta De todas as coisas Da nossa vida Você acredita nisso E pode glorificar a Deus Davi espera O tempo de Deus E quando Davi espera O tempo de Deus O tempo chega E quando o tempo chega Diz a Bíblia Que morre Saul Morre os filhos de Saul E aparentemente Morre todos da casa Diz Saul E agora Davi Ele toma posse Como rei de Israel E eu vejo a grande festa Davi agora o rei de Israel Coroado como rei de Israel Davi está no palácio Governando Israel Davi tem soldados Davi tem ouro Davi tem prata Davi está sobre tudo agora Porque o Senhor Porque o Senhor o colocou Naquele lugar Quando eu olho para Davi Como rei de Israel Tendo todas estas coisas Eu vejo duas coisas importantes Na vida de Davi A primeira delas Que Davi Ele é um verdadeiro adorador Você sabe o que acontece Quando nós somos Verdadeiros adoradores Deus Ele luta por nós Sabe por que Davi Se tornou rei de Israel Porque ele era um verdadeiro Adorador Diga junto comigo Eu sou adorador Diga Eu sou adorador Davi era um verdadeiro adorador E por isso Deus o escolheu Porque quando Davi Estava lá no campo A Bíblia Sagrada diz Que vinha o leão E Davi então Defendia as ovelhas Vinha o urso E Davi matava E defendia as ovelhas E eu vejo Davi E agora é um Eu estou fazendo assim A minha imaginação Davi sentado Sobre uma pedra Com a harpa em sua mão Ele tocando Cantando E adorando a Deus Lá sozinho Davi sabia adorar A Deus E Deus viu isso em Davi E por isso Colocou Davi lá Meu irmão A Bíblia diz o seguinte Que Deus olha Dos altos céus E nesta terra Ele busca Aqueles que o adorem E adorem Em espírito E em verdade Deus está buscando Verdadeiros adoradores Você pode adorar A Deus E glorificar O nome do Senhor Deus Ele busca Verdadeiros adoradores A Bíblia Sagrada diz Que em primeiro lugar Davi era um adorador Quer dizer Deus o colocou Porque ele sabia Adorar a Deus Ou Davi adorava O Senhor Agora a segunda coisa Importante Que eu vejo Na vida de Davi Por ele estar Como rei de Israel É que ele era Um verdadeiro Doador Adorador E doador O que quer dizer isso? Ele sabia Que é dando Que se recebe Quando nós Abrimos a nossa mão Assim Nós também Recebemos do Senhor E Davi Ele entendia Esse mistério Ele sabia disso Muitas vezes Nós pedimos a Deus E pedimos a Deus Mas esquecemos De um fator Que nós devemos Ter em nossa vida Que é Também doar Quando nós Abrimos As nossas mãos O Senhor Nos abençoa De uma maneira Poderosa E quando Davi Estava andando Num palácio De um lado Para outro Então Davi Ele se lembra De uma coisa Ele se lembra Que Deus O tornou rico Que Deus O colocou Como rei de Israel Sobre todos Os homens De Israel Ele era o maior Quando ele está Andando no palácio De um lado Para o outro Ele se lembra Que Deus O levantou Louvado seja Deus Ele reconhece Que Deus O colocou lá E então Ele diz o seguinte Olha Eu preciso Eu preciso Abençoar Alguém Aleluia Quantos Esta noite Estão aqui Que vieram Buscar a bênção De Deus Mas também Querem abençoar O seu próximo Coloque a mão No seu próximo E diga aí Para ele Eu te abençoo Em nome De Jesus Eu te abençoo Em nome De Jesus Davi Ele sabia Que ele deveria Também doar Ser um doador E aí Então Ele chama Os seus Ele chama Aqueles que Acessoram Ele E ele diz Para eles Olha Eu quero Eu quero doar Eu quero Abençoar Alguém Eu quero Dar Para as pessoas Eu quero Abençoar Vocês Agora Vão Me dizer Uma Coisa Há Alguém Ainda Escute Bem Que agora Começa A mensagem Há Alguém Ainda Da casa De Saúl Que queria Me matar Existe Alguém Ainda Que está Vivo E aí Então Os seus Secretários Eles dizem Olha É o seguinte Rei Davi Ainda Existe Umzinho Que está Vivo Talvez Algum Deles Pense O seguinte Davi Vai mandar Degolar Ele Vai mandar Matar Ele É isso Mesmo Mas Davi Pergunta Alguém Que ainda Está vivo E eles Dizem Sim Existe Um Que é O neto De Saúl O neto De Saúl Está vivo Rei Davi Aonde É que ele Está Ah Ele está Num lugar Muito Ruim Ele está Num lugar Chamado Lodebar Lodebar Quer dizer Lugar De lodo Lugar Desconhecido Lugar Mesmo Ruim Ele está Lá Lodebar Na casa De Maqui Ele vive Lá De favor Ele está Lá Naquele lugar E tem Uma coisa Rei Que tu Precisa Saber Mefibosete É o nome Dele Ele é Neto De Davi E tem Uma coisa Ele é Aleijado Dos pés Quer dizer Ele não Consegue Andar Como eu E você Andamos Mas ele Anda Com dificuldade Ele não Consegue Andar Direito Porque ele É aleijado De ambos Os pés E aí Meus Irmãos Quando Davi Fica Sabendo Disso Davi Diz Não Tem Problema Vocês Peguem A carruagem Real E vocês Vão Rapidamente Lá Lá Minha 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 Mesa Meus Irmãos Quando Agora Ou a carruagem Real Os mensageiros Do rei Davi Eles entram Naquela Vilazinha Naquele lugar Em Lodebar Quem sabe As pessoas Dizem Olha aí Descobriram Descobriram Que Mefibosete Está aqui O rei Mandou Matar ele Mas quando Chegam lá Param na frente Da casa De Maquir Quando a carruagem Para lá Na frente E aí Meus queridos Irmãos Ou Os mensageiros Chamam e dizem Mefibosete Aí vem Maquir E diz É ele está lá Dentro Ele está Deitado Ele está lá Então chame Ele Olha o seguinte O rei Davi Mandou te chamar Porque ele quer Te abençoar Ele quer Dar para você Muitas terras Ele quer Restituir Para você Aquilo que você Tinha perdido Meus irmãos Naquele momento Eu olho Para Mefibosete E Mefibosete Caído no chão Sabe porquê Que ele está Caído no chão Sabe porquê Que ele não caminha direito Escute uma coisa Porque um dia Alguém Que ele confiou Preste atenção Alguém Que ele confiou Que era Sua babá Que era a mulher Que cuidava dele Ela foi descer A escada Correndo E ela deixou Ele cair No chão E quando ele Caiu no chão A partir daquele momento Ele não caminhava Mais com perfeição Ele caminhava Com dificuldade Ele tinha dificuldade Para caminhar Porque um dia Alguém que ele Confiava Alguém que ele Acreditava Jogou ele No chão Se nós Olharmos Pela lógica Ou se Saúl Seu avô Foi rei Ele também Deveria ser Rei Porque ele Era o neto Mas Deus Não trabalha Com a lógica Dos homens Deus Ele sabe Trabalhar Diferente De nós Mas o que Nós olhamos Agora É que Mephibozete Estava caído No chão Eu quero dizer Esta noite Em nome de Jesus Para você Que entrou Aqui na casa De Deus Talvez alguém Que você Mais confiava Um dia Jogou você No chão Alguém que você Mais acreditava Deixou você Cair no chão E no momento Que você Caiu no chão Por causa De alguma palavra Por causa De alguma ação Por causa De alguma coisa Que fizeram Para você Você não Caminhou mais direito Você não Andou mais direito Mas esta noite Em nome de Jesus Eu quero dizer A você Que o Senhor Está aqui Com uma carruagem Real Dizendo esta noite Para você Eu quero Restituir A tua vida Eu quero te dar Aquilo que roubaram Eu quero te dar Aquilo que tiraram O Senhor Está nesse lugar Para abençoar A tua vida Você pode Levantar a sua mão E dar um glória A Deus Esta noite Para Jesus A minha vida Pastor Ela não caminha mais Como ela deveria caminhar Pastor Eu era diferente Pastor Eu fazia diferente Pastor Eu era uma pessoa Assim Mas pastor Olha para mim Hoje Eu caminho Com dificuldade Eu não consigo Mais caminhar direito Porque alguém Falou alguma coisa Para mim Aquilo me machucou Aquilo me magoou E hoje Eu estou escondido Hoje Eu estou lá No lugarzinho Escondido Mas esta noite Em nome de Jesus Levanta deste lugar Homem e mulher Porque Deus Quer que você Saia com a cabeça Erguida Sabendo que o Senhor É aquele Que restitui Para ti Todas as coisas Quando eu olho Para Mefibosete E vejo Mefibosete Caído no chão Olha o estado Daquele rapaz Ele que deveria Ser o rei Ele que deveria Estar no palácio Ele está lá Porque um dia Alguém que ele Acreditou Jogou ele No chão Deixou ele cair E aquilo Trouxe para ele Coisas ruins Ele não mais Caminhou como caminhava Mas quando Os mensageiros Do rei Eles chegam lá E dizem Mefibosete Levanta-te daí Desse lugar Sai daí Mefibosete Tu está caído Mas levanta-te daí Mefibosete Porque o rei Davi Quer te abençoar Eu vejo Mefibosete Se levantando Daquele lugar Saindo daquele lugar Agora E dizendo Eu vou para o palácio Porque o meu lugar É o palácio O meu lugar É estar a mesa do rei O meu lugar É comer pão fresco Todo dia Eu quero dizer Esta noite Para você O teu lugar Não é esse aí O teu lugar É todos os dias Comer pão fresco A mesa do rei No palácio do rei Na casa de Deus E ser abençoado Em nome de Jesus Quando Mefibosete Ele se levanta Daquele lugar E ele começa A caminhar Agora Mesmo assim Ele vai em direção A carruagem Ele sobe A carruagem E ele vai Em direção A palácio E ele vai entrando No palácio A notícia Já se espalhou E as pessoas Dizem Olha Está chegando aí Na casa do rei No palácio Mefibosete Sentado 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 diante A mesa Que aquilo E quem sabe Alguém falou Alguém falou Mesmo que Mesmo que ela Mesmo que ela Tenha me Emagoado Mesmo que ela Tenha me ferido Mesmo que ela Tenha me jogado No chão Eu quero esta noite Senhor Em nome de Jesus Perdoar esta pessoa Porque eu quero comer Pão fresco Todos os dias A mesa do rei Jesus Eu quero dizer Eu quero dizer Que eu vejo Aqui esta noite Uma mesa Nesta mesa Tem benção Nesta mesa Tem fartura Esta mesa É a mesa espiritual De Deus Para a tua vida Oh Deus tem tantas Coisas para você Deus tem tantas Bençãos Para a tua vida Se fosse contar O que Deus Tem feito Na minha vida Aceitei a Jesus Com 17 anos Saí para a obra Com 21 anos De idade Para 22 Estou a 22 Dois anos Pregando a palavra De Deus Quando eu saí Para a obra Pessoas chegaram E disseram Para mim Você vai perder Tudo que você tem Olha Isso aí Não é O que você deve fazer Hoje Deus Tem me abençoado Deus tem estendido As suas mãos Tem me dado Filhos maravilhosos Tem me dado Uma família Deus tem me dado Bens materiais Hoje Deus Tem me enriquecido Louvado seja Deus Deus tem estendido As suas mãos Sobre minha vida Sabe por quê? Porque Deus Ele é aquele que restitui Se eu fosse acreditar Naquilo que o meu pai Fez para mim Naquilo que o inimigo Quis me destruir Eu tinha ficado Lá embaixo Mas eu olhei para ele Autor e consumador Da minha fé E acreditei nele Eu quero dizer Eu quero dizer esta noite Para você Olhe para Jesus Esta noite E diga Senhor Eu acredito no Senhor Eu acredito em Ti Jesus Eu sei que Tu tens O melhor para a minha vida E eu quero esta noite Comer pão fresco A Tua mesa Aleluia Levante a sua mão Para Jesus Feche os seus olhos Eu quero ministrar Para você A bênção Pai querido Em nome de Jesus Nesta noite Eu quero ministrar Sobre a vida Dos Teus filhos Aqui Senhor Ou eu quero ministrar Sobre eles A restituição Senhor Aqueles que o inimigo Tem roubado Aqueles que o inimigo Senhor Tem tirado Aqueles ó Deus Que alguma palavra Tem sido proferida Contra E esta palavra Tem sido impedimento Esta palavra Tem impedido Senhor Alguma coisa Em nome de Jesus Eu quero ordenar Agora a bênção Para os Teus filhos E eu quero decretar Em nome de Jesus Que estas palavras Malditas Elas sejam destruídas Agora E o coração Senhor Do Teu filho E da Tua filha Seja um coração Perdoador Oh Em nome de Jesus Tome posse agora Tome posse agora Deus está restituindo Para a Tua vida Deus está restituindo Para a Tua vida agora Tome posse Em nome de Jesus E diga glória a Deus Aleluia Diga glória a Deus Seja um coração Seja um coração E aí Tomei 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 Legenda Adriana Zanotto